A delegada que investiga o assassinato de Arruda por terrorista bolsonarista atacou Lula e Dilma nas redes sociais, além disso também faz campanha para Jair Bolsonaro. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é segunda-feira, dia 11 de julho. Vou compartilhar com vocês a nossa matéria que dá mais informações a respeito deste posicionamento político escancarado da delegada. A delegada da Polícia Civil do Paraná, Iane Cardoso, ela que é responsável pela investigação do caso do assassinato do guarda civil petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, também apoia Jair Bolsonaro e não faz questão de esconder tal posicionamento em suas redes sociais. Em suas redes sociais, além dela fazer a campanha aberta e defender o extremista que ocupa a presidência da República, ela também faz campanha contra o PT, inclusive com fake news. Então, eu compartilho aqui com vocês alguma dessas postagens desta senhora. Então, essa postagem, ela está atacando o Lula diretamente. Nesta outra postagem, ela ataca o PT, né? Diz, virou moda quando o petista não está mentindo, está roubando ou cuspindo. Nesta outra postagem, ela ataca a Dilma, com a presidente Dilma, a postagem essa que foi feita em 2017. E nessa outra postagem, ela faz aí a defesa, né? De crianças, né? Com o uso de farda. Então, ela está aí criticando a UAB e a Globo, que ela chama de rede bosta, por criticar tal posicionamento. Então, esta senhora aí, muito ativa nas redes sociais, né? Ela é extremamente ativa nas redes sociais, fica fazendo esse tipo de postagem aberta em defesa do extremismo. Ela que vai investigar o assassinato de um petista. Então, realmente, são diversas contradições aí expostas nesta situação que envolve o assassinato covarde e brutal de um militante do Partido dos Trabalhadores que estava apenas e somente comemorando o seu aniversário, brindando a alegria da vida com os seus familiares, que perdeu aí a vida de forma tão covarde e tão prematura. Este foi o seu Boletim 247. Voltamos em breve com mais informações, mas é claro, desejo a vocês uma ótima semana com muitas conquistas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.